E aí, beleza? Eu sou o Rômulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vim trazer uma notícia muito legal aqui pra vocês, que com certeza vai deixar muita gente feliz, muita gente já vinha pedindo isso nos comentários, o clube de membros aqui do canal. E o que é esse clube de membros? Nada mais é do que uma assinatura mensal que você faz aqui no canal, e em troca eu te dou benefícios exclusivos somente pra quem se inscreveu como membro aqui do canal. Legal, né? E a partir de R$ 6,99 você já consegue ser membro aqui do canal Grave Você Mesmo e aproveitar os benefícios que isso vai te trazer. Você tem as opções Simples, Pro, VIP e Master. E em todas elas você tem benefícios exclusivos que vão te ajudar a melhorar ainda mais a sua produção e você vai poder colaborar com o canal pra se manter ativo. Fazer vídeos cinco vezes por semana não é fácil, dá bastante trabalho. E você sabe que a marca registrada aqui do canal é ser bastante didático e direto ao ponto. Eu não escondo o jogo pra vocês. Então, se você quiser colaborar com esse canal e de quebra ainda ganhar benefícios muito legais, assina aí, ó, seja membro do canal. E a partir de R$ 6,99 você vai ter benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos pra membros. Uma vez por semana vai sair um vídeo novo que é exclusividade dos membros. Você também vai ter 5% de desconto na nossa loja Grave Você Mesmo. Teremos lives exclusivas pra membros. Uma vez por mês eu vou abrir uma live exclusiva, além de acesso antecipado aos vídeos do canal. Os membros do canal também terão direito a um grupo no WhatsApp exclusivo comigo. Lá a gente vai poder debater sobre diversos temas, eu vou poder ouvir a mixagem de vocês, vou poder tirar as suas dúvidas e você também vai ter contato com outros inscritos aqui do canal pra compartilhar conhecimento, dividir tarefas, entre outras coisas. Os membros do canal também terão o direito de escolher o tema de um vídeo por mês aqui no canal. E por fim, temos também a vídeo chamada de 30 minutos comigo. É isso mesmo. De acordo com o seu plano de membros, você vai ter direito a uma vídeo chamada de 30 minutos exclusiva comigo, onde eu vou poder te dar uma consultoria a respeito do tema que você quiser relacionado a áudio ou vídeo. É claro que esses benefícios estão divididos de acordo com as categorias de membros aqui do canal. A simples, a pró, a VIP e a master. Escolha a categoria que você mais gosta, ajude o canal e tenha benefícios exclusivos. Seja você também um membro do canal Grave Você Mesmo.